Mito, mito, mito! E aí, tudo bem com vocês? Olha só, quem está orando aí para o Lula voltar para a gaiolina? Quem está orando aí para a Dilma voltar para a Cuba lá pra ficar morando lá, pô! Primeiro, deixa eu falar aqui com o povo que me colocou aqui, tá ok? Depois eu falo com vocês da empresa que querem me tirar daqui. Vou bater a selfie aqui com ela aqui, ó. Aí, ó. Aí. Aí, vamos lá. Aí. Aí, com mais um real vocês podem dar um mergulho no Lago Paranuá, tá ok? Porque é de graça, pô! Presidente, o senhor acusou o ator Leonado de Caprio sobre as queimadas na Amazônia. Em que fatos o senhor sustenta essa acusação? Eu sustento na questão dele estar se metendo a vir nos outros, tá ok? Vai olhar o teu rabo lá, ô Leonado de Caprio. Porque, pô, eu tô trabalhando pelo Brasil. E outra coisa, não é só isso não. Aquele navio que ele afundou lá, o Titanic, espalhou óleo pelas proias de todo o Brasil, tá ok? Presidente, o senhor nunca pensou em fazer análise? Olha a pergunta da jornalista pra me queimar, porra. A análise quem faz é o Paulo Guedes da economia. Lá, os gráficos tem a economia que tá melhorando, se o juro tá baixando, se a taxa Selic tá melhorando, tá ok? Vai perturbar outro, vai encabular um bonde, pô! Não, presidente. Eu falo de sessões com o psicólogo freudiano. Olha, aí você quer, aí você quer mim? Olha só, vocês são do tipo que só querem ver a coisa pegar fogo, porra. É aquele tipo de gente, sabe o que aí, que na questão aí do Brasil, é aquela história. O cara tem um cavalo, o cavalo foge. Daqui a pouco o cavalo, é, 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 saiu aí, todo mundo fala, aí ó, se ferrou, o cavalo dele foi embora. Daqui a pouco o cavalo vem com seis, cavalo selvagem pra dentro daquele sítio. Aí todo mundo fica dizendo assim, aí ó, roubou o cavalo aí dos outros, esse ladrão. Então é isso, porra. Você, você vem da onde? Eu sou de pau grande, interior do Rio. Eu venho aqui pra dar um abraço no senhor. Abraçar ele, vai abraçar ele, vai abraçar ele, abraça ele aí, ó. Presidente, presidente, no meio da relação do Flávio com o Queiroz, tinha uma rachadinha? Rachadinha da tua avó, porra, tá vendo? É isso mesmo, e não funciona mais porque já tá murcha, tá vendo? Presidente, olha, o seu ministro tá envolvido com os laranches. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, ele continua no governo? Continua no governo porque essa coisa de laranja, tá ok? Olha só, primeiro que eu não posso falar em laranja porque eu fui operado, o doutor Macedo proibiu de falar em laranja, porque laranja é ácido e faz mal para o meu estômago. Pronto, é isso aí, tá dando a recolha. Presidente, presidente, ele faz parte do seu governo. Não é dever do senhor olhar também pelo ministro? Olha só, eu tenho quatro filhos já barbados, ok? Eu vou cuidar dos meus filhos que dão trabalho, tá? Dão mais trabalho do que o Lula da Polícia Federal. Olha só, você é de onde aí, pô? Sou de Pintópolis, Minas Gerais. Olha só, Greta Pirralha, gostei aí, o cara de Pintópolis aí, Greta Pirralha, sabe aí? Hoje a grade aqui tá satisfiante, pô, né? Pintópolis, pão grande, quem nasce em Pintópolis tem dois pintos, tá vendo? Pá, 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 pá. É isso aí, pessoal, um abraço aí pra vocês. Mais uma selfie aqui com a moça aqui, ó. Aê, pá, um abraço aí, pessoal. Presidente, deixa ela perguntar aqui. Presidente, o seu candidato à Prefeitura de São Paulo é o da Atena? O da Atena tocou agora uma questão importante. Sim, o da Atena vai ser meu candidato à Prefeitura de São Paulo, inclusive já tem até o slogan, São Paulo dá pena, vote no da Atena! Uma perguntinha aqui, presidente, quero saber sobre a ativista Greta Thunberg. O senhor aí falou que ela era uma pirralha. Ah, é, uma pirralha desocupada, pô. Tanta gente pra tá brilhando aí na revista Time, sabe? Vamos botar aquela menina que não sabe nem pregar um prego na barra de sabão, pô. Nunca fez nada pelo meio ambiente, pô. Cadê? Bota um Gabigol, pô, que fez 43 voltas, ok? Bota a Marisa aí, que é um sucesso no SBT, ok? É isso mesmo. Agora, a carícia, a galinha devia pegar aí, eu vou mandar para ela, dou espada de luva para ela ajudar a limpar o óleo das praias do Nordeste, ok? E o extintor para ela apagar, o extintor para ela apagar lá o incêndio lá da Amazônia, tá vendo? Um abraço aí, eu vou trabalhar para vocês aí. Poder da Amazônia! FUNDAMUri todas! FUNDAMURI! ... FUNDAMURI! Legenda Adriana Zanotto